Hoje o vídeo é rápido, a gente quer fazer um desafio pra vocês. Também te ajudar, né? Vira e mexe, a galera vem aqui, manda uma porrada de comentário perguntando se eu acho que a combinação de camisa com jeans é da hora. O cara tem uma polo, não sabe usar com bermuda. Como é que pega um boné, um óculos. E a gente resolveu ajudar essa galera de um jeito diferente, porque a gente não tá dando conta de responder comentário. A gente vai fazer o S.O.S. Manual do Homem Moderno. Como é que vai funcionar? Você vai pegar uma foto sua do seu estilo, seja uma coisa que você gosta muito ou você tá meio na dúvida. Vai tirar uma foto e vai postar no Instagram com a hashtag EstiloMHM. A gente vai pegar essas fotos e vai comentar em cima delas. Tanto as boas, pra falar tipo... Acertou, a combinação foi boa, usou as peças que dão harmonia ali. E tanto as que, não que são ruins, mas que precisam ser um pouquinho melhoradas. Tipo, pô cara, ajeita o ajuste dessa camiseta, dessa camisa. Mano, era um acessório. A gente não quer fazer uma zoeira aqui, não é pra tirar o barato, não é pra ofender ninguém. É muito mais pra ajudar e trazer uma assessoria pessoal. E também dar, servir de dicas pras outras pessoas que tão vendo também. É isso mesmo. Então você vai fazer. Postar uma foto sua com a hashtag EstiloMHM no Instagram. E aí a gente se vê na semana que vem.